Essa paciente está com 28 semanas, é a segunda gestação dela, depois de 11 anos, ela tem um menino de 11 anos, ela tem uma filha, e agora com, imagina ela veio aqui para ver se consegue ver as feições da filha, você vai parecer mais com ela ou com o marido, ou você vai aparecer com a Bachan, que a Bachan está no Japão agora, a avó está no Japão, e o marido é mestiço, e ela quer saber se ela sempre quis ter uma filha mestiça. Então, nada como um exame de ultrassom volumétrico, ou 3D, 4D, para a gente poder ver as feições no nenê, hoje tem uns recursos aqui que a gente consegue, olha lá, vê se você consegue conversar com o seu pai, vê se a Bachan está entrando, conseguiu? Cadê o papai? Está lá já. Está ali já? Já. Papai, o papai também entrou no logo, mas ele entrou por onde? Pelo Facebook? Pelo Instagram? Instagram. Instagram? Ah, ele está colocando ele no entorno. No qual? No qual? No seu Instagram? Não, está ali, eu... Ah... 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 Não, já deu certo. A Sara... Então vamos... O Bachan está indo trabalhar. Ai, que pena, mas fala para o Bachan para assistir depois. Daiana, o Bachan também está gostando, vamos ver aqui algumas imagens aqui do nenê. Vamos carregar mais imagens aqui do nenê, olha lá, olha o nenêzinho, editando a luz aqui do nenê, passeia com a lâmpada aqui para ver os detalhezinhos. De quem que é esse lábio aqui? É do pai ou da mãe, hein? Mamãe aqui é do pai. Ana Paula, de Portugal. Vocês vão ver a minha nova princesa da família. Esse é o Alex. É o tio. O titio também está presente aí. Olha que coisinha linda, hein? Em margens volumétricas. Vinte e oito semanas. Um outro jeito de fazer. Essa idade eu considero melhor para fazer. Um pouco antes o nenê não está tão bem formado, né? Está muito magrinho, muito novinho. E depois de trinta, trinta e umas semanas, começa a ficar muito mais apertado, né? Já não tem tanto líquido em volta do nenê. Enfim, depende muito de sorte para ver. Nessa fase, em torno de vinte e oito semanas, fica mais fácil de a gente ver as imagens. Olha lá. Não é gostosinho, pessoal? Fica vendo o nenê assim? Um pouquinho. Olha o rosto do nenê lá. De lado. Outra luz. Pode agitar as luzes para cá, para lá. Olha o rosto do nenê. Vai virar para cá, para lá. O rostinho do nenê, né? E aí, nenê, tudo bem? Olha, ainda vem conversa com o titio aqui, hein? Alguma preocupação aí? Olha, viu, viu? Olha o tamanho de centímetro de bebê com trinta e cinco semanas. Mais ou menos trinta e cinco semanas, Ana Paula. Vai estar em torno de quarenta e quatro centímetros, mais ou menos. ou menos, em torno de quarenta e quatro centímetros. Vimy... Sair. Recarregar. Vimy... 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 Vanessa Magalhães. Um abraço para você, Marisa Magalhães. Um oi para Paulo Dálio, Pernambuco, enfermeira da Atenção Básica. Muito bem. Isaura também dando boa noite aqui. Isaura de Jaú. Fala o rosto também. Aqui tem um pedaço de cordão umbilical flutuando ali em cima também. Jaú, Isaura, Simone e Félix, Tatuí, interior de São Paulo. Olha as imagens, né, aqui. Nossa audiência internacional também, sintam-se à vontade para mandar mensagens aqui. Inscreva-se no canal do YouTube e envie também para os seus amigos. San Alberto, Paraguai. Então, Fedora Reserva subiu junto. Belém do Pará. A mãe já sabe o sexo? Ah, já sabe o sexo. Vamos voltar daqui a pouco e nós vamos mostrar o sexo. Você que fala espanhol. Cláudia, Renata do Rio de Janeiro. Quanto tempo tem esse bebê? Esse bebê ainda está com 28 semanas. Mostrando as imagens em 3D. Batcha foi trabalhar lá no Japão. Onde foi para aquela imagem nossa da genitália do neném? Nossa, que ela estava bem... Estava bem amostra, né? Vamos ver aqui. Vamos ver então o que é a genitália do neném. Nenê do sexo, sexo, sexo Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui com O preto, vai A coxa Uma coxa está aqui, a nádega vem aqui A outra cor sobe aqui em cima No meio aqui aparece os pequenos, os grandes lábios Os pequenos lábios, desculpa E os grandes lábios Vê se vocês conseguem ver comigo, é uma menina, sexo mulher Olha lá Vamos colocar a luz aqui para você ver a região da genitália É assim que aparece uma menina No 3D 28 semanas aqui Conseguiram ver lá? Sim mamãe? Sim Olha lá, a região da rua Bem legalzinho ver essas imagens assim Parabéns mamãe Compartilhamos aqui as imagens de um bebê de 28 semanas Vamos salvar aqui essa imagem Regar, regar aqui a imagem Sim, Isaura Quando o neném é primatúrbio Você vê essa vulva mais Daquele jeito ali Mais uma vez Obrigado pela companhia Mamãe então já tem ideia mais de como vai ser a filha Muito obrigado mais uma vez Pela companhia Fiquem com Deus Até a próxima transmissão